A Pinto Juiz começa as emoções do primeiro tempo, nossos sentimentos. Pedro! Olha só o que aconteceu, que vacilo! Erro do goleiro Anderson, Pedro! O Flamengo já tinha tido essa chance claríssima. Primeiro com Everton Ribeiro. E aí na saída de jogo, erro do goleiro Anderson, Pedro! Faz o toque pro Arrascaeta no mano a mano. É do jeito que o Uruguai gosta. O cruzamento, bola fechada pelo alto. Atrás do gol de Anderson. É, tiro de meta, Mengo. Arrascaeta. Pedro domina, do jeito que ele gosta. Bateu pro gol, na trave! Gol! É do Flamengo! Pedro! Pedro de novo! É do jeito que ele sabe. É do jeito que ele gosta. Trave, trave! Gol! Pedro! Ele dispara na diagonal. Pedro pede, bola pro artilheiro, consegue o domínio. Pedro bateu mal! William Arão. A devolução é pro Isla. Na linha de fundo, a bola correu demais no gramado molhado. Tiro de meta pra Anderson. Elber pede na esquerda, bola pra Gilberto. Tem cruzamento. Rodriguinho bateu! No travessão! Gol! É do Bahia! Rodriguinho diminui no cruzamento de Gilberto. Rodriguinho, de primeira. Traveção lá dentro. Isla. Everton Ribeiro. gol! Gol! É do Bahia! Elber! O Bahia diminui mais uma vez. Gabriel Batista errou. Pra você curtir de novo, Nino Paraíba. Gabriel Batista errou. Enético. Alucinante, hein, Pituaçu? Cinco gols. Dois pro Bahia. Três pro Flamengo. E tá muito bem. A Pitua Juiz começa com as emoções do segundo tempo. Saída do Bahia. Números. Compete com o Vite. Everton Ribeiro bateu bonito. Gol! É do Flamengo! Um lindo gol de Everton Ribeiro. Pra ver. Pra rever. Um giro. A finalização encobrindo o Anderson. Que gol! O Flamengo marca o quarto talento puro. Everton Ribeiro. Chegar no Arrascaeta. É do jeito que ele sabe. É do jeito que ele gosta. Arrascaeta faz o toque. Pedro Rocha pro Arrascaeta. Gol! É do Flamengo! Mais um show de passes. Troca de passes precisa. Envolvente. Sensacional. Arrascaeta! O Flamengo vai chegando a goleada. Cinco Flamengo. Dois pro Bahia. Uma vez que vem no talento de Rodriguinho. Na entrada da grande área. Rodriguinho. Ótimo toque. Lá vem o Bahia. Elber bateu! Defendeu o Gabriel Batista! Elber perde. Falta pro Flamengo. Tem cruzamento na segunda trave. Vem pra cima da marcação do René. Já temos 44. O cruzamento. A bola na direção do Marco Antônio. Chute de primeira. Daniel! Gol! É do Bahia! Daniel diminui mais uma vez. O Bahia chega a mais um gol no fim do jogo. gravitas danicos. Mas todos podem ser torrentes. Eu tenho uma vezfo que dão as coisas fixas. As arrangementas de férias juga. A gente preparou seu eu mentirые. Tem um trabalho normal.